A ciência já comprovou os benefícios do ômega 3 em todas as fases da vida. Atua em prevenção, tratamento e longevidade do coração, cérebro e até imunidade. O que faz ser um dos suplementos mais consumidos. Mas nem todo ômega 3 é igual. Diante de tantas opções, qual escolher? Conheça o ômega 3 TG da Vita. Um dos mais indicados por médicos e nutricionistas. Apresenta 849 miligramas de EPA e 559 miligramas de DHA em duas cápsulas. Livre de metais, certificação internacional de qualidade IFUS e em forma de triglicerídeos que garante até 30% mais absorção. Conheça o ômega 3 TG da Vita. Acessando o site www.vita.com.br Vita, feito com carinho e ciência.